Ok, Helicobacter pylori, vou ter que voltar a essa foto, porque acho que tem uma coisa aqui embaixo que não tenho certeza do que é. Mas vamos ver aqui uma dessas coisas espiraladas. Tem outros que não são espiraladas? Veja direitinho aqui. O problema é que isso pode ser confundido com Campylobacter. E por muito tempo, Campylobacter e Helicobacter eram considerados a mesma coisa. O termo Helicobacter é muito mais recente do que Campylobacter. Pois esses não eram reconhecidos como um grupo especial de micro-organismos. Eu nem me toco quando se renomeia um organismo, sabe? Não me afeta mesmo, mas quando isso acontece porque uma doença nova foi descoberta, aí eu me animo. Principalmente quando o impacto para os pacientes é muito grande. Meu pai foi um dos beneficiados com isso. Eu lembro disso há muitos anos atrás. Levou muito tempo para a comunidade médica aceitar isso, mas agora é aceito que uma das causas de úlceras estomacais é a infecção pelo Helicobacter pylori. Antigamente, a única maneira de se tratar pessoas com úlceras pépticas, refluxo, acidez, etc. Era controlar a produção ácida. Mas aqueles pacientes infectados pelo Helicobacter pylori, que é uma grande parte desses pacientes, você pode tratar agora com um antibiótico adequado e você pode curar a doença e a úlcera desaparece. E eu me lembro quando meu pai foi para o hospital e eles disseram que ele tinha úlceras e eles internaram meu pai. E foi justamente na época em que descobriram sobre o Helicobacter pylori. Ele foi tratado e tudo se resolveu. E ele tinha aquelas úlceras há 20 anos ou mais e não parava de ter problemas. Então, é importante reconhecer a natureza da infecção e foi dado um nome diferente porque reconhecemos que é um grupo especial de organismos que pode infectar o estômago e não o intestino e que causa úlceras que podem ser letais. E mais importante ainda é a boa notícia de que elas podem ser tratadas.